Quadra 34, casa 15, Bela Vista 1, Zona Sul de Terezina. Esta casa, abandonada há mais de sete anos, tem causado problema aos moradores daqui. Ela tem servido de esconderijo para bandidos, para usuários de drogas. Muitas casas aqui na Redondeza têm sido assaltadas, invadidas, e os moradores acreditam que sejam as pessoas que utilizam essa casa como apoio. Dona Simone já foi vítima desses bandidos. O que aconteceu, dona Simone? Eu saí para ir ao médico com meu filho quando eu cheguei, isso à tarde, por volta de 5 horas da tarde. Quando eu cheguei, minha casa estava arrombada. Levaram os objetos pequenos e não deu tempo levar mais, porque meu marido chegou na hora, eles estavam dentro de casa e pularam, se esconderam dentro dessa casa. E aí só não levaram mais objetos por conta disso. O proprietário da casa? O proprietário da casa mora no município de Campo Maior. E aí ele não tem interesse de vir morar em Terezina, ele mora lá. Não vende nem aluga? E não resolvem vender? E nem cuida. E nem cuida. E aí eu queria que as autoridades que têm competência para isso, que resolvam essa situação desse mato. Minha vizinha já matou uma cobra na calçada, uma cobra pequena, mas se tem uma cobra pequena pode ter uma grande. Então a gente tem essa preocupação. E o mosquito da dengue, as pessoas jogam restos de objetos, aí o mosquito da dengue vai se proliferar por aqui. Obrigado. Esse é um risco, né dona Luzia? É um risco para todo mundo aqui da rua. Inclusive apareceu mesmo a cobra, os idosos adoecem, que pode ter mosquito, aí da dengue, tudo enquanto de bicho aí aparece. E a gente observa que tem crianças aqui nos imóveis. Isso, e agora tem até a bebezinha recém-nascida que nasceu agora, já está gripando e pode ser também, inclusive, desses mato aí também. Obrigado, dona Luzia. Fica então o apelo inicialmente ao proprietário do terreno, que a gente descobriu mora no município de Campo Maior. E em segundo lugar, as autoridades competentes, no caso aqui, a SDU Sul.